Mais novinhos de la luz Botafogo e tornou-se Só me pergunte E só me pergunte Só me pergunte Tchim, 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 tchim Deixa eu ser. Eu não seacker estava aqui Deixa eu ser. E só na cena Os preguntei E se performou Vou sair da cidade, eu vou morar no mar Tocar o tchum-a-tchum pelo segundo lugar Eu vou tocar a vida, eu estou na mão Eu vou tocar o tchum-aendinho, eu besterá de volá Tocar o tchum-a, potinho de ouro, não Luiz a cor hora para lá, Meleu mensagem A mão ela arraga, eu vou marcar e meu amar Natthow, Fim A sua vida vai, o rapido, só sair da cidade, foi o sério, eu fiz a vida na área, sai papai, deixa eu entrar agora, a sua vida vai, eu não sabia a notícia, é meu amigo, não quero ouvir, ou não, eu só posso falar, é meu casaco, agora é a rave, a minha mata. Eu tô comprando prato, prática para aprender, nem lá no canal, entrou na prima, dá, a minha mata, eu não sabia a notícia, eu tô comprando prato, prática para aprender, eu vou comprando prato, prática para aprender, nem lá no canal, eu vou comprando prato, desculpa por a tradição, entrega-me ou não. Não devia beber, não devia beber Eu tô comprando um carro, vou vir a padeiro Chegar um bom cavalo, encerrar a vida de baqueira Chegar minha vida, agora, eu não arroba Eu tô comprando um carro, vou vir a padeiro Chegar um bom cavalo, encerrar a vida de baqueira Chegar minha vida, agora, eu não arroba Manda! Aleluia! Hoje é a roça, a roça, a roça Pelando os braços lá da P O que eu falei? Vale mexer, senhores! Segunda-feira! Tá de 25 anos de forró A poeira gasta Aleluia! Por sempre! Todo o tempo caixa O ritmo! A roça, a poeira gasta Aleluia! Por sempre! Todo o tempo caixa O ritmo! Todo o tempo caixa Tanta pressa da saudade, o meu lugar é o meu nome de Deus Eu me criei, as cigarras cantando o meu pai Eu me despertarei o cara, eu me deixei Toda a virtude fui a dar-lhe o amor Cada criança é o pai, tá pelo minha missão Ela voltou e a chance abriu o coração Ela voltou pra onde tudo aconteceu Eu não adoro mais, comida japonesa, não fui o meu cabo Saudadeira da cela e do meu cavalo Eu quero voltar pra onde tudo aconteceu A polê é a nação, sabe o que eu sei lá O banco é a importância, eu não tenho uma balança A polê é a nação, sabe o que eu sei lá Eu não adoro mais Mas tá, tá no monto sem placa, todo o tempo caixas, domingo cavalgada. Na poeira da chá, tá no monto sem placa, todo o tempo caixas, domingo cavalgada. Chama, chama, chama. É a chá, tá no monto sem placa, todo o tempo caixas, domingo cavalgada. E a sucesso a gente vai lá. Pronto. Sobem, sobem, sobem. Vai, chegou! Tão esvaiando o pé real, contendo o meu rio assim, não passando o meu rio. O barra do meu rio, só se calvando e todo o meu celular. Batalha, decebido, a torce é dançado. Não gosta da minha cara, não existe dançado. Sinto ruim, olha como eu tô dançado. Eu tô dançado, pai. Tchau. 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 Eu sempre digo o seguinte 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 Eu sempre digo o seguinte